Tantos dias olhando das janelas Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, vejo o meu lugar Sim, aqui consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo, pois agora eu vejo É você a luz Eu também tenho uma coisa pra você Eu já devia ter te devolvido, mas eu estava com medo E quer saber? Eu não estou mais com medo Você me entende? Estou começando Tantos dias sonhando acordado Tantos anos vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são Ela aqui, a luz das estrelas Com ela aqui, vejo quem eu sou Ela aqui, me faz sentir Que eu sei pra onde vou Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo, pois agora eu vejo É você a luz É você a luz A neve branca brigando no chão Sem pegadas pra seguir Um reino de isolamento E a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobrir, não sentir Nunca saberão Mas agora vão Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa O que vou falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites Vou testar A liberdade vem O enfim Pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o vento andar A liberdade vem A liberdade vem A liberdade vem